Pois é, Fabiano, a barreira sanitária de Guarapari fica localizada em um posto policial na Rodovia do Sol, logo após o pedágio. Aqui, duas agentes de fiscalização são responsáveis por abordar e parar todos os ônibus e vans de turismo. Elas abordam esses veículos e dão orientações. Esses carros estão proibidos de entrar na cidade. A única exceção é apenas para aqueles que possuem um estacionamento próprio no município. Olha, e quando esses carros passam por aqui, eles são orientados a não seguir viagem. Mesmo assim, alguns ainda insistem e seguem até Guarapari. Lá, uma outra equipe é responsável por abordar os veículos e impedir a entrada. Caso eles não respeitem, podem ser multados em até R$ 2 mil. Bom, mas a crítica que muita gente está fazendo é em relação ao horário de funcionamento da fiscalização, que começa às 5 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Muitas empresas de turismo já estão cientes desse horário e acabam optando por passar em outro momento, que não tem fiscalização. Além disso, muitos ônibus de turismo que seguem até Guarapari param na entrada e os turistas descem dos ônibus e das vans e pedem um carro por meio de aplicativo para conseguir, dessa forma, entrar na cidade. A barreira, que é feita justamente para conter o avanço do novo coronavírus, acaba tendo essas falhas por conta da própria população que tenta burlar as medidas colocadas aqui pelo município. Assim fica difícil, né, Fabiano? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.